Tudo bom, gente? Hoje eu vou fazer uma salada Caesar. É uma salada que na praia eu fazia demais, mas aqui em São Paulo faz tempo que eu não faço. Aí, de repente, a minha filha me pediu, mãe, me mandou uma foto do Pinterest de uma salada Caesar com macarrão. É uma combinação completamente meio esbruxua, mas eu vou mostrar fazendo a salada Caesar. E no final eu mostro misturando a massa, porque eu vou fazer pra ela que pediu. Mas quem quiser, faz só a salada, que é uma salada clássica. Essa receita é a receita de faculdade. O molho tem várias variações, mas eu faço o molho que é a receita de faculdade, que pra mim é o melhor. Então vamos lá, vou preparar o molho agora, que é a hora do almoço, porque aí pro jantar fica mais fácil. Já tá o molho pronto e aí é só juntar tudo, que é muito rápido, tá bom? Vamos lá fazer. Então, olha só, os ingredientes, considerando o molho e a salada tudo, tem azeite de oliva, 150 ml. Eu já mostrei pra vocês, né, que eu uso, eu compro esses galões grandes e vou virando no meu pote pequeno. Mas como era 150 ml, eu peguei aqui bastante. Meio limão tai chi, uma gema de ovo, uns filézinhos, dois filézinhos de anchovas ou alite. Vou finalizar com peito de frango e queijo parmesão, que vai uma parte no molho e uma parte em lascas pra finalizar. A alface romana, que ela é mais firme, ela segura melhor o molho, pode ser também americana. Uns croutons, que eu vou fazer com pãozinho sem casca, pão branco sem casca. E aqui eu tenho um dente de alho pequeno, já moidinho, vai dar meia colher de chá. Então, vamos lá, deixa eu começar o preparo. Começo o preparo colocando um ovo na água fria, aqui no fogo. E assim que começar a ferver, eu vou contar dois minutos e desligo, tá? Eu quero essa gema semi-cozida. Vou mostrar pra vocês. Quando começar a ferver, coloco o despertador dois minutos. Enquanto tá lá o meu ovo fervendo, ainda começando a ferver, eu vou já me adiantar e picar dois filés de anchovas. Olha, eu tô usando esse que é um italiano alite, mas é a mesma coisa, anchovas alite, tá? Então, dois filés de anchovas. Quem não gostar muito do sabor da anchova, pode colocar uma só. Mas eu garanto pra vocês que essa anchova, ela vai entrar só pra dar o salgadinho. Ela não fica com gosto, o molho não fica com gosto de anchovas, tá? Aqui o meu alho. Então, primeiro de tudo, eu vou bater e fazer uma pasta do alho com anchovas. Então, meia colher de chá de alho, é um dente. Aí vou espremer bem aqui, fazer uma pasta, antes de entrar com a gema. Olha, quando começou a ferver assim, vou contar dois minutos. Dois minutos depois, a gente vem, tira o ovo, deixa ele embaixo de água fria, pra gente poder mexer com ele, ele esfriar. E aí eu vou tirar a gema daqui, já mostro. Vou tirando a casca. De um lado só do ovo, não precisa tirar toda a casca, porque a gente só quer a gema, tá? Então, olha, aí eu venho com a mão, abro, tiro essa clara. Olha como fica. Fica um ovo meio cozido. A clara sai. E aí eu vou vir, pegar uma colherzinha aqui, e vou vir aqui na minha mistura de anchovas com alho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. E vou colocar só essa gema semi-cozida, tá certo? Olha, ela sai inteirinha, olha. Não tem problema que vai uma coisinha de clara, posso até tirar. Mas não tem problema. A gente quer a gema assim, semi-cozida. Fica uma clara mais ou menos cozida assim. Então, agora, venho aqui. Essa gema é o que vai engrossar depois o meu molho, tá? Vai deixar esse molho bem cremoso. Então, essa é a minha base do molho. Agora, aqui, eu vou tirar e vou passar pra um bowl, pra uma vasilha, que eu possa mexer e colocar o azeite e terminar de mexer tudo. Pera, deixa só eu pegar aqui com a colher, que fica mais fácil, não perder nada. Pronto. Agora, eu venho aqui com o pilão e passo pra uma vasilha. Pronto. Aqui, agora, eu vou temperar. Essa vai ser a minha basezinha aqui. Agora, olha só. A gente vai colocar aqui, eu vou colocar o suco de limão, meio limão taiti. Vou colocar o queijo parmesão, 50 gramas. Queijo ralado fino, tá? De queijo parmesão. Sal e pimenta do reino. Vou pôr pouco sal, porque o queijo já é bem salgadinho. Então, se precisar mais depois, eu vejo na hora. Agora, a pimenta, a gente pode caprichar. Então, sal e pimenta. Aí, eu vou mexer isso aqui. E agora, vou entrar com o meu azeite. Aqui, com um fuê, tá mexendo? Quer ver? Olha, eu vou entrar em fio com o azeite. E aqui, entro com o meu azeite em fio, olha, mexendo, batendo com o fuê, tá? Pra ele emulsionar bem esse azeite. 150 ml, tá? Pronto. Esse molho é o molho base meu da Caesar. Olha como ele fica grosso, fica bem bonito, olha, fica assim, bem cremoso e bem grosso. Então, eu vou deixar ele, esses pontinhos pretos são da pimenta, eu vou deixar ele na geladeira até de noite, porque ele fica até mais gostoso quando ele fica um pouco na geladeira algumas horas. Parece que o sabor acentua, fica muito bom. Então, aqui, eu vou deixar desse jeito na geladeira, vou só cobrir com plástico. E aí, na hora, ele tá pronto. Vou começar aqui o meu preparo da salada. Então, eu vou colocar um pouco de cebola roxa, metade de uma cebola pequena, assim, olha. Então, fatia ela bem fininha, em meia lua. E vou colocar na água gelada, uma aguinha que tá com gelo aqui. Olha, eu coloquei um gelo, uma pedra de gelo, pra tirar essa ardência da cebola, né? Ela fica mais suave, tá? Então, deixo ela aqui até a hora de preparar a salada. Uns 15 minutos, 10, 15 minutos, ela já vai ficar pronta. Tenho aqui três fatias de pão. Então, pra três fatias, eu tô usando duas colheres de sopa de azeite. Vou temperar esse azeite com sal e pimenta do reino. Vou colocar aqui. E aí, vou entrar e pincelar as fatias. Já vou mostrar. Então, aqui, meu azeite temperado. Venho com ele e pincelo as fatias de pão. Meu forno já tá pré-aquecido a 180. Aí, primeiro eu pincelo. Depois, eu vou cortar os croutons pequenininhos. E aí, vou colocar no forno. E esse azeite vai deixar eles temperados e bem douradinhos. Aqui, coloquei um pão em cima do outro. Fatio pequeno, tá? Vou fazer croutons pequenininhos todos de um lado. E agora, entro com a faca aqui, tirando os quadradinhos. Croutons pra assadeira. E pro forno pré-aquecido, até ficar douradinho. A gente vai dando umas mexidinhas nele, tá? Pra ele ficar dourado por igual. De vez em quando, tira, dá uma chacoalhadinha, uma mexidinha. Pra ele ficar bem douradinho. Aqui é o seguinte. Eu tinha duas fatias e meia de presunto cru aqui na minha geladeira. Então, eu coloco em cima de um papel toalha, assim. E levo pro micro-ondas. Que ele fica igual como quando a gente assa no forno. É a mesma coisa do que pegar essas fatias, colocar numa assadeira e levar ao forno. Ela fica bem crocante, tá? E é isso que eu quero pra dar uma crocância na minha salada. Então, vou pegar aqui. Vou levar pro micro-ondas. E falo pra vocês quanto tempo ficou. Passados cinco minutos, eu dou uma mexidinha no pão. E olha, tá quase douradinho. Vou deixar mais dois minutinhos aqui. Então, foi cinco minutos no forno. Queria mostrar pra vocês esse aparelho que eu comprei novo. Pra tirar lascas de queijo. Olha, ficam tão bonitas. Eu comprei lá na Barra Doce. Se chama Decora. E é de aço inox. E aí, a gente passa o queijo. E ele sai, assim, em lascas. É bem bacana. Eu gostei. Vi outro dia. Comprei. Achei bem legal. Só pra dar uma dica pra vocês. Pra tirar lascas bonitas, assim, pra pôr na salada. Aqui, deixa eu mostrar. O meu frango, então, eu tô com dois filés inteiros. Eu vou partir eles ao meio. Pra não ficar tão grosso o filé. Ele tá bem alto. Então, vão ficar dois filés bem suculentos, tá? Assim, grandes, tá? Olha. Dois filés bem bonitos. Então, aqui e mais esse. Então, aqui eu tenho o meu filé de peito de frango. O filé partido ao meio. Aí, eu vou colocar um tempero nele a seco, tá? Então, sal, pimenta. Tomar cuidado não exagerar no sal, não ficar salgado. Pimenta do reino. Então, sal, pimenta. Vou colocar um pouquinho de limão, tá? Uns pinguinhos de limão pra dar sabor nesse frango. Assim, olha. Meio limão taiti, mas não vou usar nem ele todo. Só pra dar uma molhadinha, um sabor. E tomilho. Peguei bastante tomilho, que eu acho que ele é sempre gostoso, né? Tomilho aqui. E agora, eu vou colocar um pouco de azeite. Sobrou o meu azeite que eu tinha usado ali nos croutons. Então, eu vou aproveitar e usar esse azeite que tá temperado, inclusive, com sal e pimenta, aqui no frango. E deixar ele aqui. Enquanto a frigideira aquece, ele vai pegando esse gostinho aqui, tá? Pronto. Agora, eu vou esquentar a frigideira. Vou usar na minha salada esse mini pene, que ele é bem delicadinho, tá? Menorzinho de tamanho. Vou usar metade do pacote, porque é só mesmo minha filha que tava querendo. Eu não vou fazer muito. Assim, olha. Metade ou menos até da metade. E vou deixar ele aqui cozinhar. E aí, depois, pra misturar na minha salada. Vou escorrer a minha cebola. A gente já tá começando a fazer aqui o preparo final. Deixar ela escorrer aqui um pouquinho. Já vou usar. As minhas lascas estão prontas. Agora, as folhas de alface, eu vou cortar elas pra não ficarem inteiras. Vou cortar ao meio, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma tava. Deixa eu mostrar as folhas de alface pra vocês. Primeiro, elas estão já lavadas e secas. É importante que lave antes e deixe elas secarem. Eu sequei com um pano de prato, pra que elas peguem bem o tempero do molho, tá? E aí, eu vou cortar assim, olha. Em grossura de dois dedos, mais ou menos. Eu junto umas folhas. E vou cortar em três, mais ou menos, cada folha, tá? Assim. Mais ou menos isso. Essa aqui tá grande, olha. Vou cortar toda a folha. Vou juntando aqui. E cortar todas elas. Assim. Então, o crouton tá pronto. Eu tiro da assadeira, que é muito quente. Olha, acabou de despertar o crouton. Ficou sete minutos, tá? Então, aqui, o presunto cru já ficou, ele ficou dois minutos no micro-ondas. Ele ficou durinho, crocante, olha. Ele fica assim. Eu tirei aqui do micro-ondas que tava do lado. Ele já tá frio. E eu vou entrar com a faca e tirar uns quadradinhos, assim, uns cubinhos, pra polvilhar a minha salada. Pronto. Assim. Fica muito gostoso ele assadinho, assim. Então, agora, eu tô com todos os meus ingredientes da salada. Olha, a alface cortada, as lascas de parmesão, o crouton, a cebola, o meu molho, que eu tinha feito mais cedo, que tá aqui pronto na geladeira. Ele fica gostoso, pronto. O presunto cru picadinho. E só falta mesmo eu fritar os meus filés de frango. Então, vamos lá. Deixa eu levar pra frigideira quente. Eu vou começar pegando esses dois mais bonitos e mais grossos aqui e vou colocar a parte bonita pra baixo, pra ele dourar bonito. Agora, ele precisa cozinhar e ele tá um pouquinho grosso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tampar, porque aí com o vapor que ele faz, aí ele vai cozinhar melhor o meio dele. E se precisar, eu jogo uma pontinha de água quando eu for virar ele. Primeiro eu deixo dourar e não mexo. Quando ele estiver douradinho e a gente for virar, aí eu mostro. Olha. Olha como coberto ele cozinha. Passado dois minutos, ele tá bonito e dourado. Eu vou virar e vou jogar uma coisinha de água muito pouco, só pra criar um vapor. E vou rapidamente cobrir, que esse vapor vai me ajudar a cozinhar o frango aqui dentro. Uma colher de sopa. Gente, mais dois minutos. É só ir olhando. Ficou bem dourado do outro lado. Olha, tá bonito. Já vou tirar pra fatiar e colocar os outros dois pedaços menorzinhos. Vou pôr mais um fio de azeite. E aqui fazer a mesma coisa com esses outros dois pedaços. Só que esses não vão precisar de água, porque eles são menorzinhos. Gente, eu fui partir e vi que ele tava precisando de um pouquinho mais. Voltei eles pra cá. Joguei mais uma colher de água, de sopa de água. E agora eu tô tirando. Secou e tô tirando. Agora sim ele vai tá cozido, tá? Ele tem que tá totalmente cozido no meio. Estão pronto. Tatear e montar a salada. Eles estão super suculentos. Esse método de colocar um pouquinho de água, olha, deixa ele super molhadinho. Bem gostoso. Então pronto. Agora vou montar minha salada e colocar eles por cima. Então aqui eu tenho três pés de alface romana. É uma mini romana assim. Então olha, não dá muito, né? Mas eu tenho bastante molho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro um pouco do molho e misturar. E ver se vai ser necessário colocar todo. Porque esse molho, ele é bem grosso. Assim a gente não quer demais. Todas as folhas tem que estar envolvidas no molho, mas não demais. Agora eu vou misturar o resto das coisas. Então eu vou entrar com a cebola roxa. Com o meu presunto, misturar. Vou colocar a minha massa que já ficou pronta e eu tirei e coloquei ela, joguei uma água fria para ela esfriar. Ela está aqui, olha, embaixo da pica eu joguei uma água fria, tá? Então eu vou vir com ela aqui e misturar. Não sei se eu vou colocar toda. Deixa eu olhar, vou misturar. A gente vai vendo e mais ou menos calculando, olha. Acabei colocando todo o macarrão e um pouco mais de molho para ficar bem molhadinho mesmo. A massa também, tudo. Agora eu vou virar no meu prato de servir e aí eu vou entrar com os croutons. Vou pôr um pouquinho aqui e misturar. Mas o crouton tem que ser na hora de servir. Porque ele misturado no molho, ele fica mole. Então eu vou pôr um pouquinho mais e aí na hora eu ponho por cima os croutons. Pronto, olha, tá linda a salada aqui. Acabei colocando todo o molho, porque esse molho é tão bom que eu acabei colocando todo para ficar bem molhadinho. Agora é assim, o queijo parmesão já tinha no molho um pouco, então as lascas eu vou deixar para colocar, para finalizar. Um pouquinho de lascas, um pouco de croutons, um pouco do presunto. Deixa eu pôr no meu prato. Então aqui, gente, vou pôr no meu prato de servir. Tá bem bonito assim, bem molhada a salada. E agora eu vou pôr as últimas coisinhas por cima aqui, tá? Deixa eu mostrar. Aqui eu vou espalhar no prato bem. Aí eu vou entrar agora com um pouquinho de croutons mais por cima, fresquinhos, assim, bem crocantes. O presunto. Aqui. Agora as lascas de queijo parmesão. A gente pode caprichar, que o parmesão dá um gosto bom na salada. E vou colocar o frango. Então eu vou colocar aqui o frango um de um lado, o outro do outro. E depois quem quiser mais frango, aí vem e pega. Vou colocar só esses dois. E aí a gente vem depois e pega. Pronto? Pronto para servir. Chamar todo mundo, olha. Tá linda a salada? E aí E aí E aí E aí E aí